Se você conhece e gosta do modo Hardcore no Minecraft, com certeza já deve ter ouvido falar do lendário jogador Filsa, além dele estar no YouTube há mais de 16 anos, ou seja, desde 2006 ele é responsável por uma das jornadas mais épicas da história do game. Tudo se inicia no episódio 0, publicado no dia 7 de fevereiro de 2012. Filsa decide dar o passo principal e criar a sua primeira série de Minecraft Hardcore. Podemos dizer que o início da saga não foi fácil, já que o jogador aprendeu muitas coisas sobre o game ainda enquanto gravava os episódios. Em suas primeiras noites, ele batalhou contra zumbis, esqueletos e aranhas e conseguiu sobreviver às adversidades. No entanto, isso durou apenas algumas horas, já que Filsa morreria após sair para explorar o mundo sem os devidos equipamentos e consequentemente perdendo assim o seu primeiro save. Entretanto, isso não desanimou nosso guerreiro que, logo em seguida, já criou mais um mundo Hardcore e iniciou novamente a coleta de materiais. Dessa vez, ele rapidamente criou algumas ferramentas de madeira e logo em seguida, fez o upgrade para as de pedra com a finalidade de se proteger melhor dos monstros que o cercavam. Depois disso, coletou alguns alimentos e buscou fazer um abrigo a fim de se proteger dos perigos mundanos. E nisso, ele acabou encontrando uma caverna e decidiu explorar com a finalidade de buscar mais recursos materiais. No início, ele estava com medo do que poderia encontrar. No entanto, puxou sua espada e decidiu encarar os perigos que ali estavam. Ele rapidamente se livrou de todos os mobs, buscou alguns minérios e montou um pequeno acampamento naquela região com o objetivo de se estabelecer por ali. Dessa forma, chegamos ao fim do primeiro episódio daquilo que viria a ser a maior jornada do Minecraft Hardcore. Vídeos mais tarde, nosso guerreiro coletou e craftou tudo o que precisava e finalmente se sentiu confiante para sair dali e ir enfrentar o mundo que o aguardava do lado de fora. Fusa foi para a superfície e iniciou a exploração. Ele cruzou a neve, oceanos, ilhas desertos e florestas com a finalidade de encontrar um bom local para permanecer. Depois de nove dias de buscas, ele finalmente encontrou seu habitat, que seria no pé de uma grande montanha. E ali, começava escavando e aplainando o lugar, construindo a primeira estrutura da primeira base, a qual ele chamaria de casa. E em uma caverna ali próximo, ele encontra um spawner de zumbi, uma mina abandonada e seus primeiros diamantes. E depois de um tempo, Fusa decide ir ao Nether pela primeira vez em sua jornada, tomando todos os cuidados do mundo para que não tenha nenhuma surpresa desagradável, visto que ele sabia que um passo em falso poderia acabar com tudo. E assim, ele atravessou mares de lava, locais perigosos, enfrentou Gashes e, enfim, encontrou uma enorme estrutura, a tão almejada fortaleza do Nether. E ele entrou e explorou o lugar, enfrentou Wither Skeletons, Blazes e outros monstros e só saiu dali depois que já tinha conseguido tudo o que precisava. Tudo na série estava indo extremamente bem. Nosso guerreiro já estava no episódio 30, o que já era um avanço, já que a primeira saga não passou nem do primeiro. No entanto, Fusa sabia que mais cedo ou mais tarde, teria que enfrentar o maior desafio da sua jornada até então, o The End. A essa altura do campeonato, nosso guerreiro já havia encontrado a Stronghold, mas antes de adentrá-la, tinha que se preparar muito bem, porque se ele falhasse, perderia todo o progresso até então. Para isso, ele decidiu criar uma base numa vila de aldeões e iniciar sua preparação para a grande batalha. E coletando recursos, craftando umas ferramentas, criando umas armaduras, confeccionando poções, nosso herói foi à floresta, para criar um exército de lobos e armou-se com os melhores encantamentos. Além disso, ele retornou à sua antiga base da montanha para buscar alguns suprimentos e se despedir, caso ele não fosse retornar. Finalmente, ele cruzou o mundo e retornou à Stronghold, que o levaria para a grande luta com o dragão. Já no episódio nº 70, um mês após o início da jornada, Fusa conectou a última pérola no portal e pulou para adentrar a nova dimensão. Dando spawn numa plataforma subterrânea, ele se viu cercado por algumas endstones. Entretanto, após uma rápida escavação, Fusa conseguiu subir para a superfície. No início, ele estava bastante nervoso e um pouco assustado com o dragão, mas isso não o impediu de destruir os cristais das torres. Depois de tiros de flecha, golpes de espada, várias explosões e em um longo tempo, a calorosa batalha contra o Boyz estava chegando ao fim. O dragão estava sobrevoando Fusa, até que decidiu, pela última vez, ir em direção ao nosso guerreiro. Foi aí que ele levou o último hit, que decidiria o seu destino final, a morte. Fusa saiu vencedor dessa batalha com a autoestima elevada e a moral de um grande guerreiro. E após essa guerra, nosso herói adentra o portal novamente para que possa voltar à sua casa, mas logo de cara, percebe que está bem longe do seu lar. De certo modo, como ele já havia matado o Boyz final, ele acabou decidindo criar uma mini base e encerrar a série por ali mesmo, sendo esse a princípio o último episódio. Durante os meses seguintes ao fim da jornada, Fusa continuou produzindo conteúdos de Minecraft. Ele chegou até mesmo a criar uma série com mods, chamada Moditacular. Além disso, ele postou uma série de outros vídeos de jogos variados. Enfim, depois de seis meses longe de seu mundo, e após intensos pedidos da sua volta, Fusa voltou ao save. Nessa volta, depois de encontrar sua casa, ele iniciou a construção de uma mob farm, utilizando-se de um spawn de esqueletos que havia do lado de fora da sua base. Depois, em alguns episódios, ele foi atrás de minérios raros, expandiu sua base, criou o farm de cenouras, de aldeões e de canas de açúcar. E após, ele decidiu aumentar sua vivência no Nether, expandindo o Nether Hub e criando outro portal que o levava para uma base subaquática. Tudo parecia ir extremamente bem, Fusa parece invencível e as pessoas estavam curtindo o retorno da sua série. No entanto, algo muito inusitado lhe ocorreu? Tudo bem, pessoal. Filsson aqui. Um... bad news. Hahahaha. Recentemente, eu tive um descanso de energia na minha área. Tudo na casa está tudo bem, mas uma coisa, meu PC. Comecei bem, até o ponto em que precisa desligar de um computador, e parece que o meu principal sistema de operação, de um computador, já está vindo. Está fazendo a erro de morte, um erro de morte, onde eu simplesmente não posso ler nada. O que é realmente inusitável é que o meu Minecraft Hardcore Mode, Save World, está na sua drive. Hahahaha. Poder ser perdido por sempre. Isso mesmo, meus queridos. Uma queda de luz no bairro de Filsson fez com que o disco rígido de seu computador queimasse e, consequentemente, ele perdesse tudo o que ali havia, incluindo o seu mapa hardcore. Demorou um tempo, houve dor de cabeça, foi necessário gastar um dinheiro que Phil não possuía. No entanto, após certo sacrifício, ele conseguiu substituir o antigo disco rígido por um novo. Além desse fato, a perda do seu mundo foi um gatilho para nosso guerreiro assim variar as gameplays de seu canal e desfocar do mapa hardcore. Infelizmente, por conta disso, ele começou a postar vídeos de outros jogos como GTA V e Halo. Entretanto, ainda havia um sentimento no ar de que algo estava incompleto. Os fãs clamavam, o youtuber estava afim e o mundo necessitava disso. O retorno da saga Minecraft Hardcore. Então, Filsson decidiu criar um novo mundo, só que dessa vez, esse ato mudaria sua vida e toda sua história para sempre. Nosso bravo guerreiro iniciou sua jornada em uma savana cercada por florestas, montanhas e matos. Esse fato fez Filsson pensar que a série não duraria muito tempo devido à péssima localização do lugar em que ele se encontrava. Mas com o espírito guerreiro de sempre, o youtuber optou por explorar o local antes de qualquer coisa. Dito e feito, logo ao lado da ilha, havia um vôntilente inteiro esperando para ser explorado, o qual tinha passado desapercebido. Filsson, que a essa altura do campeonato já era um jogador extremamente experiente, foi de encontrar seus primeiros minérios, incluindo ouro e diamante. Após um tempo de progresso, o nosso guerreiro já possuía uma mesa de encantamentos, um mortal do Nether e um loot de itens raros que foram pilhados de uma aldeia de aldeões. Após tudo isso, o youtuber decidiu visitar o inferno pela primeira vez nessa temporada, com a finalidade de coletar recursos, explorar e conhecer a nova localização que o aguardava. Assim que chegou ao local, não acreditou no que tinha acabado de acontecer. O seu spawn foi exatamente dentro de uma fortaleza do Nether, e isso é algo extremamente raro. Em pouquíssimo tempo, Filsson já havia conseguido duas cabeças de Wither Skeleton, o que também é bastante raro, já que é necessário matar 100 desses mobs para obter essa quantidade de cabeças, ou seja, 2% de chance. E os episódios posteriores foram ficando cada vez melhores. Isso porque, Filsson descobriu um zumbi spawner perto de uma vila de aldeões, achou outro templo no meio da floresta e criou uma base no deserto que serviria como seu local para experimentos futuros. Ainda assim, com toda essa sorte, nosso guerreiro quis deixar a série um pouco mais complicada. Foi aí que ele decidiu enfrentar o dragão novamente, dessa vez bem mais cedo do que na sua primeira série, onde ele demorou até o episódio 70 para isso. E assim, ele se armou devidamente, montou em seu cavalo e foi atrás de recursos para começar a se preparar para a grande batalha. Dessa forma, ele encontraria pelo caminho alguns templos do deserto, da jungle e vários minérios. Dentre eles, nosso guerreiro encontrou dezenas de diamantes que foram minerados com picareta de fortuna e serviram de base para que ele pudesse craftar sua armadura para derrotar o dragão. O que era para ser o modo mais difícil do Minecraft, estava se tornando brincadeira de criança para Filsson, que além de dominar o game, estava numa grande maré de sorte. Só que antes de contar vitória, ele ainda precisava da batalha principal contra o Dragão do Fim. Filsson foi até o mar aberto, entrou em seu barco de madeira, lançou suas pérolas ao ar e buscou incessantemente a Stronghold. Depois de um longo tempo de procura, ele finalmente avista uma construção inédita embaixo da água e percebe que ali havia o que ele estava procurando. Com isso, mergulhando o mar adentro, ele adentrou o local, enfrentou os mobs que ali haviam, conectou suas pérolas ao portal e finalmente viajou imediatamente para a outra dimensão. Filsson deu um spawn abaixo do solo, que foi rapidamente escavado por ele até que chegasse à superfície e finalmente estivesse diante de seu inimigo. De lá, nosso guerreiro quebrou todos os cristais das torres, enfrentou e batalhou o dragão e após muito suor, aniquilou o mob mais complicado do game pela segunda vez. Episódios mais tarde, os planos depois de matar o dragão era começar uma construção extremamente ousada, a base zumbi. Nela, Filsson foi responsável por criar uma estátua gigante de baby zombie, uma estrutura de drogas com villagers e uma imensa plantação que servia de base para sua alimentação diária. Depois de um período de foco nesse projeto, ele foi finalizado com sucesso, então Filsson botou seus olhos para o tão querido Nether. Lá, nosso guerreiro teve que deixá-lo mais seguro. Desse modo, removeu o bedrocks e subiu até o topo utilizando-se de um glitch da árvore com bone meal. Além disso, ele conectou a base zumbi com o Nether e nerfou toda a fortaleza. Agora que isso já estava finalizado, ele foi atrás de encontrar outra estrutura em alto mar, dessa vez um monumento oceânico. Após muito tempo de procura e finalmente tendo a encontrado, ele utilizou o poção de respiração para mergulhar até lá e penetrar o local, para assim ter que lutar contra três guardian boys e depois de mais de uma hora lá dentro, finalmente deixar o local seguro. Agora, o ambicioso plano era transformar esse lugar em uma grandiosa base, portanto seria essencial remover toda a água do local, utilizando de areia para secar e dividir o monumento. Depois de semanas a fio, muitos blocos de areia e escavações, finalmente o local ficou sem uma gota d'água. O plano agora era substituir o solo de areia por grama e planear o chão para dar um aspecto mais natural ao lugar. Nisso nosso guerreiro trabalhou por várias horas, só que tudo isso não estava nem perto do que Fusa almejava para a série e assim foram necessários mais de cinco meses para que tudo fosse concluído. O projeto contava com paredes de vidro que haviam substituído por um todo aquele areia, grama planeada por todo o chão e uma farm de guardians que ficava localizada no subsolo do lugar. Bem, podemos dizer que esse desafio foi um tanto quanto fácil se comparado à complicada notícia que Fusa havia recebido enquanto estava no fim de seu projeto. Seu amigo Matthew Adams, de apenas 22 anos de idade, havia falecido. E com essa triste notícia, nosso guerreiro decidiu dar uma longa pausa na série, nas gravações e nas postagens. Só após um longo tempo foi que Fusa ainda voltou ativa, mas agora, com um único objetivo em mente, transformar a sua épica construção em uma homenagem a seu amigo Matthew. Para isso, ele trabalhou bastante no local. Desse modo, tivemos uma das estruturas mais belas da história do Minecraft e o resultado final não pode ser descrito em palavras. O projeto mais ambicioso da história de Fusa finalmente estava completo. Foram meses de um trabalho sem nenhuma morte sequer e a comunidade percebeu finalmente que não se tratava apenas de um jogo. O próximo projeto seria a incrível Sky City. Para isso, ele precisou utilizar-se novamente do monumento do oceano. Criou um imenso cubo de areia para gerar um efeito especial no entorno da construção. Depois de semanas minerando e loteando areia, estava tudo pronto e era necessário somente soltar toda aquela estrutura em cima do monumento. E agora que a primeira fase estava completa, Fusa partiu para a segunda, que consistia em substituir toda aquela areia por quartzo, transformando o monumento em algo único. No entanto, não seria trabalho fácil. Somente depois de muitas semanas que a tarefa ficaria completa, o próximo passo foi a parte do céu da Sky City. Fusa iniciou construindo uma larga plataforma para servir de apoio caso ele caísse lá de cima. E depois criou uma enorme ilha flutuante semelhante às que existem dentro dos mods, localizada bem acima dos antigos monumentos dos guardiões. Dentro dela, nosso guerreiro decidiu criar um gigantesco castelo, prédios de quartzo e decoração ambiente semelhante às planícies. Faltavam apenas alguns dias e alguns detalhes para o fim do projeto. Foi quando Fusa acabou a parte interna da construção e retirou a estrutura planificada que ficava embaixo da ilha, finalizando assim a tão sonhada Sky City. Até aqui, Fusa sobreviveu sem morrer até o dia 3319 de seu mundo, o que significa dizer que ele já jogou entre 550 a 1000 horas da vida real. A segunda série finalmente ultrapassou oficialmente a sua primeira em termos de duração, contando agora com mais de dois anos de existência. Ainda assim, nosso guerreiro continuou na pegada de sempre, buscando cumprir desafios e fazer coisas inéditas. Sendo assim, vamos dar um resumo do que ele fez daqui para frente. Fusa transformou por completo a ilha do The End, construindo ali uma mob trap de Endermans e além disso, iniciou seu projeto mais ambicioso, denominado de Caverna do Caos. A ideia principal era criar um local que possuísse todo e qualquer mob estil existente no game presos em jaulas subterrâneas. Essa não seria uma tarefa fácil, no entanto, se não fosse para ser difícil, não estaríamos falando de Fusa. Foi então que ele resolveu pôr a mão na massa e durante semanas explorando, explodindo e coletando. Todo esse tempo foi se transformando em meses, e esses meses em anos, até que após um longo período, o projeto estava finalmente concluído. Agora, a série já contava com quatro anos de duração. Fusa já possuía 11 anos como criador de conteúdo, entretanto, seu canal contava com somente 2 mil inscritos. Uma lenda absurda do Minecraft estava escondida nos submundos da internet. No entanto, o seu destino estava prestes a mudar em breve e para sempre. Por enquanto, o que posso adiantar a vocês é que existem males que vêm para o bem. Era mais um dia comum no incrível mundo hardcore de Fusa e ele estava escavando numa de suas cavernas. O que ele queria ali era posicionar o seu beacon para facilitar a mineração, e por conta de uma construção que ele havia feito na superfície do mapa, o spawn de mobs estava nerfado, fazendo com que no subterrâneo nascesse muito mais do que o normal. E descendo no local para minerar, ele foi surpreendido e cercado por aranhas, creepers e um irritante bebê zumbi, os quais o aniquilaram rapidamente e mudaram todo o percurso da vida de Fusa. Um fato que agravou bastante foi dele estar com a Elytra ao invés do peitoral, fazendo com que tomasse muito mais dano. Estava Turek Amado, uma parra de core que havia dourado por quase 35 anos, foi perdido em menos de 30 segundos. Nosso guerreiro ficou devastado porque para ele, esse era muito mais do que um simples mundo. Esse save era uma forma de expressão, sua arte, sua paixão, algo do qual ele poderia se orgulhar. No entanto, tudo tinha se esvaído e o mal prevaleceu, pelo menos por enquanto. Isso porque, como havia dito, há males que vêm para o bem. E esse acontecimento inédito e inusitado repercutiu imensamente na comunidade de Minecraft, nos blogs, sites e jornais de notícia gamer. As pessoas começaram a comentar e compartilhar todo o drama de Fusa, fazendo-o cada vez mais conhecido. Após 14 anos de YouTube, o canal de Fusa finalmente começou a se tornar viral no mundo inteiro. O seu número de inscritos crescia cada vez mais e as visualizações no seu canal só aumentavam. Todo esse reconhecimento da comunidade trouxe fama ao nosso guerreiro e com isso ele teve a oportunidade de crescer o seu canal, fazer parcerias com outros youtubers já conhecidos e participar de séries famosas como Dream SMP, Minecraft Championship, Minecraft Mondain e SMP Earth. Isso fez aumentar ainda mais sua relevância e dessa forma Fusa se tornou um dos maiores jogadores de Minecraft do mundo. E agora, muito tempo depois, mas dessa vez, motivado por uma audiência relativamente maior, streamando não mais para apenas 10 pessoas, mas para centenas, ele resolveu se preparar para depois de anos, retornar ao modo hardcore do Minecraft pela terceira vez. Depois de anos longe da jornada hardcore, a lenda estava de volta. Devemos lembrar que o jogo havia mudado radicalmente desde a última vez que Fusa tinha feito uma saga hardcore. A essa altura do campeonato, a atualização 1.14 era mais atual. Os oceanos haviam sofrido uma imensa mudança devido à atualização aquática e passaram a ter um grande valor devido aos tesouros que reduziram a necessidade de mineração excessiva. Sabendo desse mecanismo, nosso guerreiro abusou da exploração dos baús submersos e minas abandonadas e isso fez com que ele obtesse recursos valiosos em um período mais curto de tempo. Além disso, para dar um breve resumo, ele conseguiu ir ao Nether, achar uma farm de Esqueletos, achar uma Stronghold, ir ao T-End e derrotar o Dragão do Fim. No entanto, algo imensamente inusitado ocorreu com nosso guerreiro. Após derrotar o boss final, Fusa decidiu explorar os portais do T-End, a fim de ir às outras dimensões e chegar às End Cities para obter as Elytras. Durante esse percurso, ele foi surpreendido por um glitch que o fez cair de uma matura considerável diretamente para o Limbo, morrendo instantaneamente e deixando um tom de fracasso no ar. Fusa conseguiu voltar ao save apenas para testar alguns modos de sobreviver à queda e entender o motivo dela. Depois de um tempo, ele chegou à conclusão de que foi um erro de renderização por parte do jogo e poderia ter sido evitado se ele tivesse alterado a render distance nas configurações do jogo. Mas enfim, tudo já estava acabado e perdido. A duração desse mundo foi de apenas uma semana e meia, sendo que, na hora em que ele morreu pelo glitch no portal, Phil estava realizando uma live de 24 horas de duração, que passou a ser um completo fracasso. No entanto, Fusa, que nunca recusa um desafio, não poderia deixar as coisas acabarem dessa forma tão deplorável. Foi aí que, com a ajuda e apoio do chat, Nosso Guerreiro se animou novamente e algumas horas depois criou um novo mapa hardcore, sendo que o início dessa quarta temporada foi magnífico. O plano inicial foi o mesmo da terceira temporada, que consistia basicamente em brilhar e saquear navios, tesouros, templos do deserto e as vilas rodeões para encontrar itens com maior facilidade. Dito e feito dessa forma, Nosso Guerreiro sempre encontrou seus primeiros minérios, o que fez com que seu projeto aumentasse relativamente mais rápido. Pouco tempo depois, Philza foi ao Nether, encontrou sua primeira fortaleza e derrotou os primeiros mobs dessa quarta temporada. Um tempo depois, ele decidiu ir atrás da Stronghold para que pudesse ir até End e enfrentar o dragão. E eu nem preciso dizer que isso foi tarefa fácil para a lenda Philza, não é mesmo? Além disso, Nosso Guerreiro queria tentar novamente ir até a Cidade do Fim para conseguir uma Elytra, mas para isso, tinha que entrar em um dos tão temidos portais para chegar a outra dimensão. Lembre-se que foi um bug que causou a morte dele da última vez. No entanto, agora ele estava preparado, carregando consigo uma Ender Pearl, caso ele fosse teleportado para o limbo novamente. Entretanto, nada disso foi necessário, já que ele foi movido para um lugar seguro e pôde explorar a End City e usurpar os itens que lá estavam, incluindo a tão desejada Elytra. E após essa live épica de 24 horas, Philza resolveu avançar mais um pouco e dar mais um upgrade em seus recursos e itens. Para isso, ele precisou construir uma farm de Endermans, pilhar e saquear as mansões da floresta, as vilas de aldeões e as End Citys restantes. Dessa forma, Nosso Guerreiro conseguiu um rápido e efetivo progresso no que diz respeito a itens e recursos. E isso fez com que ele tivesse a oportunidade de anunciar o seu mais ambicioso projeto, a End Lantz. A End Lantz consiste numa estrutura gigantesca localizada no Tend, que será completamente submersa na água e terá uma enorme farm de Endermans no centro e variações de biomas nas bordas do continente. Philza sabia que esse projeto demoraria meses para ficar pronto, mas isso não era um problema para ele, tendo em vista que pouco tempo depois, ele informou ao seu público que estava largando oficialmente seu emprego para se dedicar 100% à série e ao seu canal. Ou seja, ele iria ter tempo livre o suficiente para focar nos seus projetos. A essa altura do campeonato, já havia se passado anos desde seu último mundo hardcore, ou melhor, a segunda temporada. Philza estava noivo de Kristen, que seria a sua futura esposa, a qual ele conheceu em uma de suas lives de Minecraft. Nosso Guerreiro estava definitivamente vivendo um sonho e agora com mais tempo livre, ele pôde finalmente focar em finalizar o seu maior projeto até então a Endelantes. E depois de quatro meses de centenas de aviões de bombardeios de TNT, de cobrir toda a ilha com água, de design, construção, mineração, posicionamento de itens e muita garra, essa magnífica obra, jamais vista antes, finalmente em grande estilo. Tudo isso só animou Philza ainda mais para que ele pudesse partir para o seu próximo projeto. Nele, nosso guerreiro teve que minerar todo o solo e teto do Nether para deixar apenas as bedrocks. Também teve que construir um enorme quadrado de concreto e vidro e dentro dele uma imensa fortaleza feita de quartzo, localizada bem no centro do lugar. Além disso, ele incluiu uma gigantesca estrutura de vidro, que funcionou como uma farm de Wither Skeletons e construiu também alguns navios de guerra voadores feitos de madeira, os quais iam em direção a um portal do Nether gigantesco. E assim, com esses outros pequenos detalhes, a jornada de Philza no Minecraft Hardcore terminou pelo menos no YouTube. Ele continuou jogando pela Twitch, inclusive fez alguns remakes das suas antigas construções das temporadas anteriores, só que no entanto, de uma forma oficial, a série terminou mesmo com o fim de Angelantes. Em sua jornada de 14 anos de YouTube, Philza foi capaz de criar uma comunidade que gosta dele verdadeiramente, não apenas como jogador, mas também como pessoa. Essa mesma comunidade ajudou seus sonhos a se tornarem realidade e mudaram o percurso da sua vida para todo o sempre. E Philza, bom, continua inspirando milhares de pessoas por ser a prova viva de que, se tentarmos alcançar nossos objetivos, usando até o limite de nossas forças, podemos fazer coisas inimagináveis? E aí E aí E aí E aí